Los Angeles, Lanches, bora Jalzinha, bora Júlio, Bispedinho, bora Monique, Alô Marcial Eu vou contar até três, e vou te esquecer, quer ver? Um, dois, três, é, não deu, pera aí Eu vou contar até três, e vou te esquecer, quer ver? Um, dois, três, é, não deu fazer o quê? Praia FM, pra João Filho, Sourac, Produções e Gravações de Mídia O nome dele é Carlos Lima, bora Renata, pro amor! Eu vi, quando soube por aí que você disse que está bem melhor Sozinha, e eu vou sentir saudade do tempo em que você era Sozinha, eu pensei, radinha Eu te esqueço Mais rápido do que um caniano faz cem milhas Mais rápido do que um fleche dobra aquela esquina Eu vou contar até três, e vou te esquecer, quer ver? Um, dois, três, é, não deu, pera aí Eu vou contar até três, e vou te esquecer, quer ver? Um, dois, três, é, não deu, pera aí Música nova do meu CD Um, dois, três, é sucesso pra gente cantar juntinhos Turma boa da praia da redonda Barraca da navegantes Eu te esqueço Mais rápido do que um caniano faz cem milhas Mais rápido do que um fleche dobra aquela esquina Eu vou contar até três, e vou te esquecer, quer ver? Um, dois, três, é, não deu, pera aí Eu vou contar até três, e vou te esquecer, quer ver? Um, dois, três, é, não deu, pera aí Em nome de ABR, pré-maldados, aloxados e agapescados Gia Brilhante, homem da panificadora brilhante Tá com nós, coca mil, trabalhos e amigos Em nome de Água Cristalina do Vale Vem aí novas instalações em Tibau Alô, Tibau, minha turma boa Bora, Biega Vá das Almas Bora, Jeová, bora Luana Maciel Estaracou, caminho no boteco Se liga só Eu que não bebi, agora tô bebendo Eu que não sofri, agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Querendo voltar e ela não tá me querendo Se liga só Você de novo, tô, caminho pra baros e amigos Bola de olê no pescados É o melhor pescado de Capuí Logo eu que tenho um coração blindado Logo eu que não me apego a ninguém De repente, de repente tudo vai de água abaixo Olha eu sofrendo por um outro alguém Que não me dá valor, que não me dá valor Que não quer me amar Eu que não bebi, agora tô bebendo Eu que não sofri, agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Querendo voltar e ela não tá me querendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Sabe me avisar Mas tudo isso é bom, é bom pra saber Eu não deveria confiar em você Olha quando eu estou agora Só o pó da rabiola e só vou parar Se o dono do bar mesmo sabe Eu que não bebi, agora tô bebendo Eu que não sofri, agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Querendo voltar e ela não tá me querendo Eu que não bebi, agora tô bebendo Eu que não sofri, agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Querendo voltar e ela não tá me querendo Bora esmaiar o viagem Nenê, meu amigo do Mercantil Borges Valeu meu patrão, tamo junto Renan Pascados Isso é Coca Mil Pra bares e amigos Se liga só Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo, não Quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero te entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça e caia nos teus braços Não me entende desse jeito, para com esse jogo Se não vou me queimar no teu fogo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Para de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante e falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar E se disser que é por amor Que eu vou te amar Alô, Rupiada Turma boa lá de Quitéria Estamos juntos Alô, Irã Abraça a turma boa do São Chico Lá do Bar da Muriçoca Tire os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça e caia nos teus braços Não me entende desse jeito, para com esse jogo Se não vou me queimar no teu fogo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Para de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante e falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se disser que é por amor Que eu vou te amar Abraçado da turma do Padre Cícero Bora Marcelo, bora Antônio Eu só paro de beber Se a minha boizinha voltar Volta a boizinha, volta a boizinha Eu largo a minha farra e a vida de galinha Sede com o caminho pra bares e amigas Vem aí, é tradicional, festa de barreiras Forró, bota a tratora e com o caminho Bota outro na conta que eu vacilei Hoje a minha meta é me embriagar Garçom, ligue pra sua mulher Diz que não tem hora pra chegar Porque tem um coitado de bicharão no bar Garçom, vou dizer o que é que rolou Beijei outra boca, mas foi sem amor Porque amo ela, sou louco por ela E se ela não voltar, você vai ver Que eu vou na PT Eu só paro de beber Se a minha boizinha voltar E o que? Eu disse volta a boizinha, volta a boizinha Eu largo a minha farra e a vida de galinha Eu só paro de beber Se a minha boizinha voltar Volta a boizinha, volta a boizinha Eu largo a minha farra e a vida de galinha Abraça o leu na caixa em Bafunda Turma boa, bora de Assis Deixa abraçar a doutora Luana Máximo diagnóstico por imagens Laboratório, doutora Osmar Nunes Bota outra na conta que eu vacilei Hoje a minha meta é me embriagar Garçom, ligue pra sua mulher Diz que não tem hora pra chegar Porque tem um coitado bebê chorando no bar Garçom, vou dizer o que é que rolou Beijei outra boca, mas foi sem amor Porque amo ela, sou louco por ela E se ela não voltar você vai ver Que eu vou na PT Eu só paro de beber Se a minha boizinha voltar Volta a boizinha, volta a boizinha Eu largo a minha farra e a vida de galinha Eu só paro de beber Se a minha boizinha voltar Volta a boizinha, volta a boizinha Eu largo a minha farra e a vida de galinha De galinha Bora morais, bora Anderson Estoura no faredão Feito pescado, é show, hein? Vivi viagens Borracharia Central Abraça meu vaqueiro Vitor Bora Marcinho Meu patrão da Borracharia Central É o luxo, papai Isso é coca mil para bares e amigos Eu vou fazer um contrato Se liga nas casas Assina embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo Todo dia de manhã Aceitar café na cama Com chazinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho No banheiro de espuma E depois de um jantar A louça é minha e não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão Onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão Onde cê vai tirar isso? Secou caminho Pra bares e amigos Pra Diego Mix É o melhor de Aguaruana Tá com a gente Estourou papai Vamos fazer um contrato Se liga nas casas Assina embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo Todo dia de manhã Aceitar café na cama Com chazinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho Na banheiro de espuma E depois do jantar A louça é minha e não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão Onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão Onde cê vai tirar isso? Turma boa Da Serra do Mar abraçar Rosinei de Orimar Lá no Bacalanche Bora ao Dizia, Bora ao Célio Tamo junto, meu irmão Turma do Bar da Julita Estacou, Camil Pessoal do Ré Quenguela Alô, Rogério Bora, João Velho Vem assim, ó Eu tentei me entregar Pra você Sem pensar Mas tenho um coração machucado Que já amou demais Sem ser amado Eu sei, não é sua culpa É culpa do meu passado Mas quando rolo Eu te amo Começar a dar errado Com o pé atrás Inverte o papel Eu deixo de ser vítima Pra virar réu Desculpa Não é minha culpa Coração que apanhou demais E agora só machuca Desculpa Não é minha culpa Coração que apanhou demais E agora só machuca Eu tentei me entregar Pra você Pra você Coração que apanhou demais Coração que apanhou demais E agora só machuca Desculpa Não é minha culpa Coração que apanhou demais E agora só machuca E agora só machuca Coração que apanhou demais Amigo, por favor Traz ela pra cá Tô bebendo apaixonado Na mesa de um bar Por esse amor Que não quer curar Toda vez que eu penso nela Eu não vou aguentar Tchê, tchê Eu tô com o Diego Mix É o moral Bora, Leandro, divulgações É o moral Tchê, tchê Amor Atende o telefone Precisamos conversar Só queria mais um beijo Mais uma noite te amar No silêncio do meu quarto Eu sofro por não te ter Fico triste e abandonado Pensando em você Sei que errei, vacilei Não merecia perdão Mas não faz isso não Te prometo não mais te enganar Porque eu vou mudar Estou aqui pra te amar Amigo, por favor Traz ela pra cá Tô bebendo apaixonado Na mesa de um bar Por esse amor Que não quer curar Toda vez que eu penso nela Eu não vou aguentar Amigo, por favor Traz ela pra cá Tô bebendo apaixonado Na mesa de um bar Por esse amor Que não quer curar Toda vez que eu penso nela Eu não vou aguentar Coca Mil Produções Vem aí o lançamento do clipe A música do dedinho Vai ser dia 21 Com o peixe Vou em casa Show Alô, armando português Estoura Coca Mil Meu padrão Sei que errei Sei que errei Vacilei Não merecia perdão Mas não faz isso não Te prometo não mais te enganar Porque eu vou mudar Estou aqui pra te amar Amigo, por favor Traz ela pra cá Tô bebendo apaixonado Na mesa de um bar Por esse amor Que não quer curar Toda vez que eu penso nela Eu não vou aguentar Amigo, por favor Traz ela pra cá Tô bebendo apaixonado Na mesa de um bar Por esse amor Que não quer curar Toda vez que eu penso nela Eu não vou aguentar Bora, irmão Bora, até Alzinho Vamo aí, já ama É show, hein Escuta Coca Mil É estouro, pai Toca no seu paridão Aí a turma boa da Barrinha Bora, Ismael, Leandro Turma da Julita Também tá com a gente Chegando mais sucesso Bora, irmão, já vai Bora, Pedro O homem do paridão É Pedro Vescados Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história Não vai acabar bem Pois aqui se faz Aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre com um passarinho E pra poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido Me trair Eu nunca te traí Cala a boca Pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sou ingrata Turma boa Lá da praia do Ré Guenguela Bora Guia Bora Maciel Moral Boteco do torcedor Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história Não vai acabar bem Pois aqui se faz Aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre com um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido Me trair Eu nunca te traí Cala a boca Pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas antes que eu errei Sou ingrata Bora, meu de mar Turma boa do Acapulco Os festes Bora o espetinho do Juninho Abraçar o espetinho da Loura Só enchendo e derramando Alô, Clarinha Estoura a Coca no status Uou Casa das Embalagens Alô, Yara Alô, Isadora Bora, Mariana Turma boa lá do Pau Branco Eu tô chegando, hein Já fazia um tempo que eu não aparecia Já fazia um tempo que eu não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava vendo a TV em casa Chega uma mensagem e eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cobrindo o rosto Me dei um beijo e eu senti naquele gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo do fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você estava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você some E salvo meu contato com outro nome Acima de suspeitos pra ninguém desconfiar O nome dele é Anderson A guia falou sonhos Fazendo a diferença Turma boa de Aracati Já fazia um tempo que eu não aparecia Já fazia um tempo que eu não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem eu tava vendo até ver em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite num motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti no mesmo gosto De quem tocou os pés do céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, o rádio bem baixou no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você estava ali pra me usar Que não me ama, não Depois das doze horas você some E salvo meu contato com outro nome Acima de suspeitos pra ninguém desconfiar Casa das Embalagens Alô Yara, agora Isadora Valeu, Helder, obrigado por tudo Tamo junto É Coca Mil Trabalhos e amigos Baixe no suamusica.com É sucesso, hein? Abraçar todos os espetinhos de Capuí Toca Coca Mil, turma boa! Olha, deixa abraçar aí com a gente O Fogão da Carne Estamos juntos É show, papai Seca Coca Mil pra bares e amigos É ao vivo, hein? E assim, ó Abrujou Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei Me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Turma boa da Barraca do Mineiro Lá em Barreiras Vem aí a tradicional festa de agosto Turma boa Lá em Barreiras Todas as barracas Aí um abraço Coca Mil ao vivo Abrujou Abrujou Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei Me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa farsa de amor Mas parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Sacou Camil Pra bares e amigo Ao vivo Alô neném Turma boa do Mercantil Borges Um abraço Abraçar meu amigo Clóvis Clóvis é ventos Tchê tchê Paixão Se é pra beber Alô Maciel Turma boa O boteco do torcedor Tá com a gente Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando Modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração Não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade Com querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu tô largado às taças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu tô largado às taças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar O fogo com gasolina Meu orgulho caiu Quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o modão De arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração Não entende De novo eu fechando Esse bar Afogando a saudade No querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu tô largado às taças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu tô largado às taças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Manificadora brilhante Quem brilha é você É pra Davison Davisonalizações Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau